O frio que incomoda quem tem agasalho faz sofrer os que nada tem. Felizmente, há quem saia do conforto para ajudar os mais necessitados. Um bom exemplo pode ser visto na Avenida Independência, aqui em Goiânia, onde uma arara solidária ajuda moradores de rua a enfrentar as noites geladas. Quem mostra é a repórter Danos Azevedo. As histórias são várias. Há quem já teve família, criou filhos e hoje é desprezado. Eu sei que não é bom a pessoa passar por isso, ficar na rua desprezado. Não é bom. Eu tenho profissão, sou soldador industrial, serví quatro anos no regime militar, não tem, lá no Guanabara. Aí muitas vezes eu fico pensando, por que eu estou passando por isso? Quem mudou de estado em busca de uma vida melhor. Muitos que se refugiam para cá procuram uma melhora. Hoje como nós se encontram, morador de rua, hoje está aqui. Mas todas as histórias se cruzam nas ruas de Goiânia. E nesta época de frio, a situação ainda piora. As baixas temperaturas assustam. É frio, a noite é tenso, já sofri muito. Está entendendo? Como nós que vivemos de outro estado. É bem complicado. Mas com a ajuda de muita gente boa do coração, a situação que é crítica se ameniza. Eu tenho descobertura, arrumo para os outros, chega a roupa aí, ó. Aí eu estou cuidando, ó, vai pegando as roupas. Graças a Deus, nunca passou frio? Não, senhora. Graças a Deus, não. Varais como esses se espalharam por Goiânia. Neles, roupas doadas pela população. Desde 2016, foi nosso primeiro ano, o frio, a gente sentiu ele dentro de casa. Então, dentro da nossa casa, a gente não conseguia dormir. Imagina para quem dorme na rua, né? Não tem parede, não tem teto, não tem nada para proteger do frio. Então, fica realmente totalmente exposto. Então, a gente passa aqui pela independência e vê dormir, às vezes, só em cima de um papelão, sem uma coberta. E daí nasceu a iniciativa. Vamos realmente fazer algo? Levar a arara, levar a roupa, né? E aí que eles escolham. Eles vêm, escolhem a peça que querem. A regra é simples. Quem tem sobrando em casa, pendura aqui. Quem não tem, pega. Pode levar embora de graça. Esse varal, essa arara, ficam aqui na Avenida Independência, próxima região da 44. Um ponto bem conhecido aqui de Goiânia. Você que está em casa, tiver alguma peça, seja de roupa, seja de edredom, coberta, que esteja sobrando, não pense duas vezes em colocar no seu carro, passar por aqui e pendurar. A ideia era o quê? Que mais pessoas compartilhassem, copiassem essa ideia, levando para outros bairros, para outros setores. E hoje a gente recebe mensagem, olha, acabei de colocar um arara aqui na Praça Cívica. E aí eles vão mandando foto. Coloquei um aqui em frente ao Hospital Samaritano. Então, realmente, a Goiânia comprou ideia. A Prefeitura de Goiânia também está na campanha. Segundo o Secretário Municipal de Assistência Social, dois mil cobertores estão sendo doados a pessoas que vivem nas ruas. Uma parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, nós recebemos dois mil cobertores e iniciamos a distribuição para o público em situação de rua. Quem quer sair da rua também tem ajuda. Basta procurar a Secretaria ou ligar para o telefone 984-14-8997. Esse número é da equipe de abordagem social que será encaminhada, um assistente social, uma equipe que fará uma abordagem, um levantamento e a identificação dessas pessoas, para reinserí-los às suas famílias, à sociedade e também dar um suporte básico. Nós temos uma grande dificuldade porque esse público são pessoas que têm resistência em reinserir na sociedade. Às vezes não querem ser acolhido nas nossas casas de acolhida, não querem encaminhamentos e porque a rua também tem um atrativo, que é a droga, o álcool, as companhias que a rua também traz. Se você tem um agasalho sobrando, vamos doar para quem precisa.